O financiamento do SUS foi o principal assunto debatido na Conferência Nacional de Saúde. Atendimento médico 24 horas, todos os dias da semana. A UPA, unidade de pronto atendimento de Sobradinho 2, no Distrito Federal, é a maior do Brasil. Na equipe de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, nutricionistas. A estrutura conta com consultórios, salas de exames, laboratórios, salas de cuidados intensivos e também leitos para pacientes em observação. Cerca de 7 mil pessoas são atendidas por mês no local. A unidade de pronto atendimento faz parte do Sistema Único de Saúde, o SUS, e recebe por mês recursos de 250 mil reais do Ministério da Saúde. O recurso é importante para estar mantendo a estrutura, os equipamentos, recursos humanos, os insumos. Então, ele ajuda a manter financeiramente os atendimentos, a estrutura física, os recursos. Então, essa é a importância desse recurso a nível federal, para a gente manter o projeto funcionando. O financiamento do Sistema Único de Saúde foi um dos temas principais da 15ª Conferência Nacional de Saúde e algumas propostas para melhorar a qualidade do SUS foram aprovadas no encontro. Nós estamos propondo que haja uma taxação sobre as grandes transações financeiras, sobre as grandes movimentações financeiras, que seria alinhada com a proposta da CPMF. Nós estamos propondo a aprovação do projeto de lei que está tramitando já no Congresso sobre a tributação sobre as grandes fortunas. Nós estamos defendendo também que seja feita uma revisão mais geral da própria tributação, desonerando produção e consumo e onerando mais a quem tem mais capacidade de pagamento, quem tem rendas mais elevadas, quem tem patrimônio mais elevado. Então, a nossa ideia é exatamente que essas novas fontes que viriam do aumento da tributação não oneraria a população de mais baixa renda, não oneraria a classe média, mas oneraria sim aquela parcela da população que tem mais poder aquisitivo e que pode pagar mais tributação comparativamente ao que paga hoje, que é bem pouco perto daquilo que elas têm capacidade de pagamento. Obrigado. Obrigado.